Como se pode definir a adoração? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos falando da adoração, antes falamos da bênção. E nós estamos estudando a oração que é um capítulo belíssimo do Compédio do Catecismo da Igreja Católica. Pois ele começa nos apresentando o que acreditamos e em quem acreditamos. Depois os sacramentos que são os dons, vejam, os dons que Jesus deixou à Igreja. Depois a parte moral, o comportamento que o cristão deve ter lá no Catecismo. E a última parte que é sobre a oração a qual estamos vendo. E há uma oração que tem um valor especial. E é isto que trata a pergunta do número 552. Uma pergunta muito importante, porque ela diz assim, Como se pode definir a adoração? Vejam, adoração, adoração que repito, é uma forma especialíssima de oração. A adoração é a prostração do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. E três vezes santo é a prostração. E eu reconheço que Deus é o meu Senhor. Por isso a adoração é acompanhada de quê? Acompanhada sempre de gestos externos, concretos, ou ajoelhar-se, ou inclinar o corpo, ou deitar-se por terra, muitas vezes. E eu me coloco diante do Senhor. E eu digo, eu não passo de pó, mas tu és o Senhor, tu és o meu Deus. Eu te adoro, eu reconheço o teu poder sobre mim. E este reconhecimento é uma forma belíssima de oração. E a própria atitude de adoração já é uma oração. Mesmo que a pessoa nada falasse, e só se colocasse, tu és Deus. Eu sou a tua criatura, eu te adoro, eu reconheço que tu és o meu Senhor. Uma oração completa, belíssima, de que eu reconheço quem Deus é. E quem eu sou. E me coloco como um necessitado. E Ele me cobre com as suas bênçãos. Por quê? Porque eu estou reconhecendo que Ele é o Senhor. A adoração, naturalmente, para ser perfeita, precisa de uma ação especial do Espírito Santo. Vejam, em nosso coração. E significa também uma opção da nossa parte de afastar tudo aquilo que não é de Deus. E também, não posso servir a dois senhores. Senhor, tu és meu Jesus. Tu és o meu Deus. Então vejam, eu digo, tu és o meu tudo. E daqui a pouco estar servindo os deuses, buscando a mim próprio, a minha glória, o meu conforto, buscando o pecado. Não pode. Ali é impossível. Aí eu não agrado a Deus. Aí é uma ofensa até ao Senhor. Há necessidade de coerência. E se for difícil assim, eu me reconhecer assim, diante de Deus, eu peço esta graça. Senhor, eu peço a graça. Senhor, eu quero que tu sejas o meu tudo. São Paulo diz assim, para alguém dizer, Jesus Cristo é o Senhor, que é um ato de adoração. Para isso tem necessidade do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue fazer uma oração de adoração perfeita. Vejam, ora, o Espírito Santo é o maior interessado em nos dar os dons e que nós reconheçamos o Pai, o Filho e a Ele o Espírito Santo. Como o Senhor da nossa vida, peçamos, pois, este dom, peçamos, pois, esta graça, um coração reto, um coração voltado para Deus. Reconhecemos-o como o Senhor, que na medida que o reconhecemos, pecado não tem mais espaço em nossa vida. Seu pecado vai contra aquilo que eu quero proclamar, a grandeza do meu Deus. Ao abençoá-lo, hoje, quero pedir a Deus que lhe dê a graça de fazer uma oração, ou melhor, uma opção radical por Deus, que envolve toda a sua vida, todos os seus pensamentos, todos os seus seres. Então, para que assim Deus seja realmente glorificado em você, você seja feliz e arraste multidões para adorarem o Senhor. Para isso, recebam esta benção do Deus Todo-Poderoso que eu vou dar depois, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade. Do vosso e do Tíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, para isso, recebam a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.